Um motivo de muita alegria, principalmente para nós gestores, juntamente com a secretária Andréa do Social e toda a equipe. Então isso vai procurar trazer essas crianças mais para as atividades esportivas, culturais, já que vamos ter aula com três ótimos profissionais. A Tatiana de Alta Araguaia vai dar o balé, o Aquiles, que já é um ótimo professor também, já formou até campeão aqui na nossa cidade, trabalhando com o boxe. Isso é tudo educativo e isso trabalha a saúde. E também o outro que vai trabalhar com o nosso, com o violão, é o Neto. Então o Neto já é muito conhecido aqui da nossa população autogarsense, de conhecer o instrumento, poder passar uma melhor aula para essas crianças. Então eu tenho certeza que nós vamos estar formando cidadãos de bem. E através da cultura, educação, isso é muito importante. Por quê? Isso já vai mostrando que as secretarias não trabalham sozinhas. Você pega uma assistente social, ela trabalhando com tudo isso aí que eu estou falando, é boxe, é cultura, você está trabalhando social, educação, saúde, esporte. Então você acaba trabalhando com todas as secretarias. Então hoje é uma vitória para o Outogar, é um projeto aí que a Andréia Cassal, juntamente com a equipe, é um projeto ousado. São poucos que tem esse projeto no estado e nós estamos aí saindo com mais projetos e também no Sejupa, que a gente também é parceiro. Então tem projeto assim, nós não somos mais parceiros, mas também estão aí trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso, o Rotary Club. Então as crianças estão tudo ocupadas, é só os pais colocarem, fazerem as suas inscrições, lá no esporte também, com os treinamentos, com os professores. Nós vamos ter uma sociedade, principalmente hoje na adolescência, nas crianças, tudo envolvido com alguma atividade. Existia-se o ProJovem, já trabalhando com criança e adolescente, veio a pandemia, foi para o outro, e agora lançamos aí o projeto Algodão Doce, através da Secretaria de Assistência Social, para um novo tema, um novo formato, mas o objetivo é único, trazer nossas crianças, nossos jovens para alguma atividade. Então de início agora será a atividade de violão, balé e boxe, então assim, a gente fica muito feliz por estar proporcionando isso às crianças, agradecer aos pais que acreditaram no projeto, que vieram trazer seus filhos, e eu tenho certeza que vai ser aí, iremos colher muitos frutos aí para todas as nossas crianças e adolescentes. A gente percebe com o público, o pessoal aderiu bem a essa propaganda que foi feita e vai participar desse projeto. Sim, sim, inclusive temos lista de esperas, a Secretaria está se organizando para talvez estar criando mais turmas aí, para a gente conseguir atender a demanda. Hoje, tem um limite de vagas, já foram todas disponibilizadas e ocupadas, mas a gente tem o cadastro de reserva, a Secretaria André está fazendo um excelente trabalho, já está organizando para talvez já abrir mais turmas aí no decorrer do ano. Obrigado.